Como é que a Coreia do Norte pode existir? Como é que se lava o cérebro de milhões de pessoas, marionetes, de um sistema que mistura Stalin, Hitler e Mao Tse-tung com ditadores santificados? A Coreia é uma teocracia psicótica. Milhões de bonecos descerebrados estão à beira da fome, que já matou milhões. O país está isolado e sem futuro. Diante do fracasso absoluto, militares criaram esse show vergonhoso para acender algum orgulho no povo idiotizado. Mas o perigo da provocação é saber quando voltar atrás. Como fazer um míssil voltar de Macharé? A Coreia está indo muito longe para desistir. Antes, a guerra nuclear era detida pelo medo de morrer junto com o inimigo. Mas agora, a psicose pode ir além da linha vermelha, mesmo sabendo que será um suicídio. Mas com o estalinismo teocrático, qual o problema de perder alguns milhões de habitantes para matar imperialistas? Quem disse que vidas humanas são sagradas? Talvez só a China possa impedir alguma coisa, pois a Coreia depende dela para comer e ter energia. E a China não quer a dominação da península por uma vitória da América, nem quer hordas de fugitivos invadindo suas fronteiras. Uma terrível tragédia pode acontecer para satisfazer o complexo de um ditador débil mental em relação ao pai e para fazer bonito junto à casta militar. O absurdo pode triunfar. Se a América arrasou Hiroshima em nome da razão, imagine o que a paranoia delirante pode fazer.